Música Ah, é um sonho lindo na terra Quero te mostrar o brilho da terra Só em mim, só em mim, porque sou assim Chore, só em mim, porque sou assim Sei que a vida é fina, 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 fina Ainda, 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 procurando o lugar Que vai dar no sol, um som, um caminho sem fim Sem fim, iluminando o céu, e aquece essa noite Fico a cantar Ainda, ainda, procurando o lugar Que vai dar no sol, um som, um caminho sem fim Iluminando o céu, e aquece essa noite Fico a cantar, aonde está? Ana Pereira, um sonho de amor Ana Pereira, um sonho de amor Ana Pereira, um sonho de amor